Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Na Pomba da Língua Você vê a gente para mais um vlog diretamente aqui de Londres, na Inglaterra E hoje eu tô novamente aqui, em frente ao hostel, onde eu tô hospedado Eu tô aqui esperando a minha amiga da Argentina, vocês já conhecem, vocês estão acompanhando aqui o canal, o Arô Hoje a gente vai tá fazendo um passeio, a gente vai tá indo lá pra Camden Town Até onde eu sei, Camden Town é um bairro mais assim, digamos que periférico, né? Um marketing, assim, um mercadão Comida de rua, roupa barata, acredito que mais assim uma pegada second hand, sabe? Lá também é o bairro onde aquela cantora Amy Winehouse cresceu e viveu durante toda a vida dela Então lá tem uma estátua dela Lá também tem a casa, os bares onde ela frequentava Bom, enquanto eu tô aqui gravando, ela tá checando ali o endereço, a gente vai de ônibus Quanto minuto para chegar lá? 5 4 4 4 4 4 4 4 Bom, é exatamente 40 minutos pra gente tá chegando lá de ônibus A gente poderia ir de metrô, só que é um pouquinho mais caro E assim, dar o mesmo tempo Ou então a pé Eu estou dizendo que poderíamos ir por caminhada Mas é tipo uma hora, certo? Eu sei, eu sei Nós caminhamos ontem Sim, ontem caminhamos muito para ir para... Abbey Road Sim, a Bittles, Bittles, certo? Bittles Street Antes a gente deu uma passadinha aqui na estação para ela poder recarregar o cartão dela Algo curioso aqui, não sei se eu já falei com vocês ou se vocês sabem Mas aqui os ônibus eles não aceitam moeda, dinheiro em cash Então você tem que passar cartão Pode ser o seu cartão de débito, né? Eu, por exemplo, de débito Ou então você pode meio que pegar um bilhete único, né? Que seria o Oyster Bom, estamos caminhando aqui há quase meia hora já Almoço 30 minutos de walking Não, almoço 10 minutos 10 minutos, almoço 30 minutos de walking E eu não tenho ideia de onde estamos Estamos aqui de novo? Eu acho que nós temos que irmos assim Oh meu Deus, a gente está voltando Nós estávamos caminhando em círculos por uns 15 minutos Cara É a sua culpa, você me distraiu, você estava falando Ah, ok, eu vou parar de falar, vou parar de tudo A gente está tentando encontrar onde que passa o ônibus Só que a gente não acha, a gente está quase uns 30 minutos andando E agora a gente está voltando de onde a gente saiu 30 minutos depois de ter dado um cima-volta Não, 30 minutos Agora eu sei onde estamos Você sabe? Sim E como é isso? Ok Agora sim, finalmente chegamos na parada, né? Parada cá Estamos aqui dentro do ônibus, nos achamos, deu tudo certo O que? Nós estamos aqui Estamos aqui, é o seguro de tempo Sim, nós temos Agora é uns 30 minutos até chegar lá 30 minutos Eu vou lá Olha só que vista privilegiada que acabamos de pegar, ó Bem na janela do ônibus, olha só Que sorte, hein? Acabamos de chegar aqui em Camden Town Agora a gente está caminhando lá para o mar Estamos há 5 minutos de lá E agora nós vamos atravessar a rua Sempre dá um medo de atravessar a rua aqui E já gostei É algo bem assim, cara A rua mesmo, sabe? Pelo que eu estou vendo aqui Muita loja Um mercadão mesmo Olha só o que eu acabei de achar aqui E... Can you see the price for me, please? Because I'm holding the camera Don't bother Don't bother Don't, my nails No, not my nails Where's the price? Sorry about my nails Olha só como que é o estilo das lojas aqui We should go there We should go there It seems like cheap Olha só o naipe das lojas aqui, galera, ó Muito top, muito irado E a gente está entrando em tudo que a gente pode A única coisa que eu não gosto desse tipo de marketing Acontece em todo lugar Tem isso no Brasil e Tatiana aqui É aqueles caras que ficam em cima de você Então, ó, tá 30 Não, ó Faço por 25 Ó, consigo fazer por 15, sabe? Fica atrás de você te enchendo o saco E isso está acontecendo aqui Já esperava, claro, né? E é bem chato Isso aqui pra mim que gosta de futebol, ó É um paraíso isso daqui, ó Se liga Um sonho isso daqui Diretamente da Premier League Agora a gente está aqui na luta Pra tirar uma foto com essa ponte de trás Daí eu e aqui a Rô querendo uma foto lá E meio que vai formando uma filazinha aqui, sabe? Pra tirar foto Já tem duas pessoas na nossa frente Depois de tanta foto, olha como que fica a galeria O que você está procurando? Rins Eu gosto desse aqui com o Dereo Quanto quanto é? 7 lbs 2 por 10 Não Agora aqui uma das minhas partes favoritas Que é a comida Cara, eu vou andar isso aqui Meu Deus, vocês não tem noção de comer? Eu estou com fome Já vi uma pizza ali Olha essa pizza aqui, cara Olha isso Meu Deus Agora a gente está numa parte aqui de coisas mais antigas Mais vintage, sabe? E tipo assim, é muito legal pra ver, sabe? Mas eu particularmente não gosto desse tipo de coisa não Então nem estou comprando nada Você gosta desse tipo de coisa? Tipo, velho Vintage Não velho Sim Por que eu gostei? Por que eu não comprei nada? Porque eu não gostei Esse mercado, pelo que a gente pode ver, é muito grande E tem muita coisa Eu estou com medo de a gente deixar passar alguma coisa Agora a gente tem duas missões Três Primeiro é comer alguma coisa Eu estou comendo, eu quero comer algo E você está procurando um lugar brasileiro, certo? Brasileiro Ah, ele não é um restaurante, sabe? Eu estou comendo Tudo bem Eu quero comer alguma coisa E essa história eu vou contar pra vocês também Envolve música, MC Cabelinho O que que acontece? A gente está fazendo amizade Eu estou mostrando coisas do Brasil pra ela Coisas da Argentina pra mim E um cantor do Brasil que eu gosto muito É o MC Cabelinho E eu gostei pra ela Gostei algumas músicas E a gente estava vendo na internet Que o MC Cabelinho, algum tempo atrás Ele veio aqui na Inglaterra Camden Town E ele foi num bar e ele colou um adesivo Né? Little Hack Ele colou lá nesse bar o adesivo No poste, não sei E a gente está tentando Ir nesse bar, nesse poste Ou sei lá que foi isso Pra encontrar esse adesivo Será que a gente vai achar? Olha só Acabamos de achar o bar E agora meio que eu descobri O porquê o Cabelinho veio aqui Ele é muito fã dessa cantora Que música você conhece dele? Eu sou o Trey Ahhhh Trey Bom, vamos ver aqui se a gente acha Ele botou em alguma porta Talvez eles colocaram o cabelo Sim, talvez Não Oh meu Deus Ele está lá Ele está lá Oh meu Deus Aqui ó Achamos o adesivo Cara, que toque Little Hair Vamos lá nesse vídeo Com a Belém Será que ele vai ver? Pediu pra edição botar aí o vídeo O momento O story que ele gravou Colando esse adesivo Exatamente aqui Bota aí Ó Vou colar meu adesivo aqui No bar que ele me frequentava Aqui em Londres Legal visão Chega aí E acabamos de achar o restaurante brasileiro Made in Brazil Olha só Rio de Janeiro Ó Será que a Argentina vai gostar do restaurante brasileiro? Bom, acabamos de chegar aqui no restaurante brasileiro Mas esquece galera Que é extremamente caro Olha uma coxinha aqui ó Quanto que é? 8,25 Então assim Deu ruim Deu ruim Aqui também tem comida da Jamaica Comida da Espanha Tem uns amigos lá No hostel Que eles são espanhóis Bom Agora Vamos caçar um lugar pra comer Que seja barato Não só porque é brasileiro Ah, tô na Inglaterra Brasil O que eu vou Não sou idiota Mas agora é achar um lugar pra comer A gente vai entrar de novo lá no Market Pra ver alguma coisa Provavelmente Eu acho Que a gente vai terminar numa pizza Que tá tudo bem Todos vão comer uma pizza aqui De verdade mesmo Galera Esqueça tudo Que eu falei pra vocês Porque deu Tudo caro Tudo caro Assim Não sei se é caro A gente que não tem dinheiro né A gente se deu conta Que já são 5 horas 5 pm Right Já são 5 horas Já é horário de janta Lá no nosso hostel É 6, 6 e meia É o tempo da gente chegar em casa A gente come por free Então a gente tá aqui no ponto de ônibus Esperando nosso ônibus ir embora Então a gente tá aqui no ponto de ônibus Esperando o ônibus ir pra casa Pra ter janta E vai ser janta Janta Que a gente conversou Uma besteira Tipo por muito caro E a gente vai chegar lá no hostel Pra jantar E ficar de barriga cheia O nosso ônibus é o 27 Ele vai vir em 7 minutos Que coincidência E aqui mostrando pra vocês também Eu comprei uma luva nova Cara Eu tava morrendo de frio Com a luva que eu tava usando E eu dei minha luva Obrigada Eu tava com 1 lb E... Ok Tava terrível em mim Eu comprei essa aqui Deu Porque eu era cara 10 Mas cara Esquenta muito É muito fofo É a monta É disso de entrar De tão fofo que é por dentro Sério O frio tava acabando Tá acabando com as minhas mãos até agora Assim Tá tudo vermelho, sabe E cara Tava sendo horrível Minhas unhas Tava falando tudo ruim A pele ressecada Ao redor da unha Tudo estranho Doendo Tava doendo Então assim Isso aqui foi necessidade E agora falta exatamente 1 minuto pro ônibus chegar Chega logo Quero ir pra casa Logo Chegando essa hora Começa a esfriar Eu só quero ir pra casa Chegamos aqui no hostel Tô me esperando aqui O elevador pra gente descer E ir lá a jantar Você está comendo? Sim Estou comendo Estou comendo Pra comer já Hoje o rango tá bom E o rango hoje tá bom E ó O rango hoje tá bom Sopa Frão com batata E ainda um pedaço de bolo Se liga Bom, agora estamos aqui Naquele momento de descanso Acabamos de comer Você está comendo? Não, estou bem Não Você? Não, não Estou bem Bom, é dessa maneira Que eu finalizo o vídeo de hoje Foi um dia longo Dia cansativo Mas muito bom Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Compartilhe com algum amigo seu Até me dando muito Na divulgação aqui do canal Muito obrigado por tudo Vejo vocês no próximo vlog Tamo junto E valeu Tchau Job E valeu Tchau